Você conhece a regra de ouro? Recentemente, tem se falado muito sobre ela. A regra de ouro é clara. Isso tudo acontece graças à regra de ouro. A regra de ouro limita o quanto o governo pode se endividar de novo da regra de ouro. A regra de ouro. Mas, por que ela é importante? Para entender o que é a regra de ouro, eu vou antes falar sobre duas grandes categorias de despesas que o governo tem. As despesas correntes e as despesas de capital. Por exemplo, imagine que o governo construa uma escola. Várias crianças vão estudar nessa escola ao longo do tempo. Até mesmo aquelas que ainda nem nasceram. Ou seja, é um investimento para o presente e para o futuro. Mas, para que as crianças tenham aulas, é preciso contratar professores e pagar seus salários. A escola também terá despesas com água, luz, telefone, material de limpeza. Esses são gastos que o governo tem de fazer para a escola funcionar bem hoje. E eles beneficiam só as crianças que estão nessa escola no momento atual. Percebe as diferenças entre as despesas? O investimento na construção da escola beneficiará várias gerações. Ele aumenta o patrimônio público. Esse é um exemplo de despesa de capital. Já os outros gastos, apenas para manutenção e funcionamento da escola, são exemplos de despesas correntes. Esse tipo de gasto não ocorre apenas nas escolas, mas também nos hospitais, na manutenção de estradas e em outras áreas da administração pública. E é aí que entra a regra de ouro. De maneira simples, ela diz o seguinte, o governo só pode fazer dívida para pagar as despesas de capital e não as correntes. Dessa forma, a regra protege as gerações futuras e o próprio país. Eu vou explicar melhor. Quando o Estado se endivida, são as gerações futuras que vão pagar a maior parte dessa dívida, por causa dos juros, que serão cobrados até o vencimento. Por isso, é razoável que esse dinheiro seja usado para as despesas de capital. Já as despesas correntes, que são aquelas que beneficiam apenas a geração atual, é melhor que sejam pagas agora. Uma arrecadação de impostos, por exemplo. Dessa maneira, a regra de ouro evita que a dívida cresça para financiar atividades voltadas só para o presente, beneficiando só as gerações atuais. Na verdade, ela é uma regra de equilíbrio entre as gerações, porque distribui de maneira justa, ao longo do tempo, os custos e os benefícios. Então, por que a regra de ouro tem sido tão discutida ultimamente? Porque foi disparado o alerta. O governo federal vai precisar arrecadar perto de 100 bilhões de reais para cumprir a chamada regra de ouro do orçamento. No caso do governo, mesmo com tantos cortes, o buraco das despesas aumenta a cada ano. A regra de ouro estará em risco sempre que o governo gastar mais do que arrecada e sempre que esses gastos se destinarem mais para pagar as despesas correntes. Isso é o que vem acontecendo no Brasil. Em grande parte, por causa do crescimento de gastos com pessoal e previdência, sem um aumento proporcional na arrecadação de impostos. É preciso também avaliar a eficiência de programas e políticas públicas. Assim, rever gastos que não estão dando o resultado esperado. É por isso que o governo está tão preocupado com o ajuste das contas públicas e vem buscando reformas em vários campos da economia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.